É uma estreia absoluta do campeão júnior da Madeira no Rally de Portugal. Um sonho concretizado porque João Silva vai competir com o Renucleo entre os melhores do mundo. Fizemos a inscrição ontem, no prazo limite. É um concretizado um sonho, principalmente é uma prova do Mundial, a importância que a prova tem. Mas sobretudo a importância que vai ter na nossa evolução. Vai ser um rally muito difícil, vamos ter só dois dias de treinos, duas horas para cada trouxe. A minha experiência em terra é quase nula, vamos fazer uma sessão de testes para preparar a prova. Vamos aproveitar o check-down para rodar com o carro naquele tipo de piso. Mas acima de tudo vai ser para aprender muito, sem objetivos de ir com ritmo forte, a mesmo chegar ao fim e aprender o máximo. Um rally para ganhar ritmo e sobretudo ter outro tipo de condução que os pisos de terra obrigam a elevar o nome Madeira. Como é que se tem a importância de um carro de duas rodas motores no chão com terra? Ainda não sei, vamos ter que dozear o acelerador e tentar andar nas valas do carro da frente para não sair da trajetória. Para já está confirmada só a participação na Rally de Portugal? Sim, nós queremos fazer mais provas, mas para já só está confirmada esta participação. Ainda estamos à espera de resposta de alguns patrocinadores, um jadeiro, o que é muito bom. E mais um piloto a fazer promoção da Madeira lá fora? Sim, nós vamos aproveitar também para fazer promoção de algumas marcas da Madeira e da própria Madeira. O carro será o Renault Clio R3 alugado à RC Sport e o navegador é José Janela, copiloto de Adresilo Lopes. E aí E aí E aí